Olá, colegas da Rede Estadual do Paraná. Eu sou a Laís, esse é o programa na Trilha com o Ney. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre a trilha de aprendizagem de robótica. No episódio anterior, nossos convidados Jaqueline e a Dilson comentaram sobre a primeira sessão temática da trilha de robótica. E hoje a gente continua, então, essa conversa procurando avançar para a segunda sessão temática dessa trilha de aprendizagem. Então, muito obrigada novamente pela presença de vocês, a Dilson e a Jaqueline. E eu já começo perguntando para você, Jaqueline, o que os estudantes irão produzir na segunda sessão temática da trilha? Bom, Laís, na segunda sessão temática, que é atuadores e sensores, os estudantes vão começar a ter contato com vários componentes, sensores e atuadores, né? E eles vão enriquecer muito, né? Os protótipos, os projetos dos estudantes. E ao final do trimestre, a nossa sugestão de produção pedagógica é uma amostra de circuitos, em que os estudantes vão poder apresentar para a comunidade escolar todos os projetos que eles foram montando, né? Ao longo aí do primeiro e do segundo trimestre. Mas sempre com aquela ideia, né? De mostrar para a comunidade escolar, daí isso também é uma questão de organização do professor, se vai ser só para os estudantes da escola ou só da turma, ou até abrir para a comunidade mesmo, né? Conhecer o que os estudantes estão desenvolvendo. Mas o importante é que os estudantes apresentem, né? As suas produções e expliquem, né? Qual é o funcionamento ali, tem esse domínio, né? De explicar qual é o funcionamento do protótipo, quais aplicações esse protótipo pode ter no dia a dia das pessoas, né? Que é justamente buscando sempre relacionar com as contribuições que a robótica pode trazer para a realidade dele. Legal. Lá no primeiro episódio, vocês mostraram para a gente um kit, né? Com alguns componentes de robótica. E minha pergunta é, para esses protótipos, esses projetos, enfim, que os estudantes estão produzindo, né? Quais peças, quais componentes desse kit de robótica eles vão utilizar? Então, Laís e colega, se vocês observarem que a gente vem falando, né? Como as divisões são temáticas, aqui nós estamos falando de sensores e atuadores agora. Então, nós começamos lá com os circuitos, né? Claro que nós tivemos o Arduino, a placa protoboard. Então, agora a gente começa a inserir esses novos componentes que a Jaqueline estava falando. Então, começa, ah, vem com uma matriz de LED. Já vem com outros, alguns sensores, como, por exemplo, o sensor infravermelho ou o sensor de umidade que vão sendo inseridos aqui nesses projetos, né? E depois a gente dá continuidade na terceira sessão temática de robôs, onde esses sensores começam a aparecer ainda mais para a evolução, então, desses projetos. Olha, eu estou curiosa para saber aí alguns exemplos do que os estudantes poderão construir a partir aí da trilha de robótica. Vocês poderiam citar alguns exemplos, por favor? É, então, em relação ao que eles podem produzir, né? Isso a gente traz da experiência do programa robótica educacional, né? A robótica Paraná. Então, os estudantes, eles puderam participar de um concurso agrinho na modalidade robótica, que foi uma modalidade nova nesse ano, com os seus projetos. E a gente teve representação de todos os núcleos regionais de educação. E os projetos, eles surpreenderam a gente porque eles já trazem essa preocupação em resolver problemas da realidade dos estudantes. Então, alguns exemplos de projetos que apareceram, né? Projetos de automatização de casas para questão de segurança, coleta de água de chuva para irrigação de jardim, de horta, para iluminação mesmo, né? Sensor de iluminação. Então, outras também situações do cotidiano escolar deles, automatização da sirene, né? Do sinal de troca de aulas, do ar-condicionado para ele ligar e desligar automaticamente, né? Para manter ali a temperatura agradável nas salas. Questão até de evacuação em caso de incêndio, né? De como que poderia ser orientada aí a rota, né? De fuga dos estudantes. Então, são várias ideias que os estudantes trouxeram e algumas já aplicadas, inclusive, na própria escola. Então, é a irrigação de hortas. A gente já tem escolas com a horta sendo irrigada por um sistema automatizado pelos estudantes da robótica. Então, é bem bacana, assim, a gente ver esse desenvolvimento dos estudantes. E isso tudo, eles desenvolveram em aproximadamente seis meses de aula de robótica. Aí, isso que é surpreendente, assim, né? O quanto os estudantes, quando engajados, eles vão, né? Além, assim, muito além das nossas expectativas. Então, eles foram além daquilo que foi proposto nas aulas. Eles inovaram, buscaram outros componentes, e eles trouxeram coisas novas para agregar ali nos projetos que eles propuseram. Os nossos estudantes são muito criativos mesmo, né? É, e esse é um dos objetivos da própria trilha, né? Porque você traz ali os componentes básicos e eles vão construir, juntamente com os professores, outros projetos. E eles já estão arrasando aí na robótica. Acredito que com a trilha vão muito além ainda, né? E o que a gente pode esperar para o último episódio, Adilson? Conta pra gente. Então, para o último episódio, né? A gente já pode começar a pensar aí sobre a questão, como é a sessão temática robôs. Então, a gente vai falar justamente sobre essa ideia, né? Porque o que é um robô? O que se faz para construir um robô? O que precisa? É justamente isso que a gente vai conversar. E também da ideia de empreendedorismo que traz nesta sessão. Então, nessa, a gente vai conversar sobre isso. É, o empreendedorismo é um dos eixos temáticos, né? Junto com processos criativos dessa última sessão temática. E também, a gente tem alguns casos aí para contar, né? Mas a gente deixa para o próximo episódio. De alguns casos desses projetos aí do concurso Agrinho, que já estão virando produtos comercializáveis. Então, é o empreendedorismo aí nas aulas de robótica também. Muito bom, legal. Então, vamos esperar aí o último episódio. Conto com a participação de vocês. Obrigada, Adilson e Jaqueline. Obrigada, colegas da rede. E até uma próxima.